Faces que eu tenho a impressão que já conheci São rostos marcados pela expressão do sentir São todas as faces que eu vi na rua olham por mim E é como um vírus do olhar reflete o cristal de dentro da gente A reverberada no olho do outro Pra quem não nega encarar a janela da alma Não esquece a verdade que é uma só Somos nós e em todas as faces que eu vi E sempre me reconheci São todas as faces que eu vi E sempre me reconheci 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 E era o meu sol, só o meu sol E toda das frases que eu vi E sempre me reconheci E sempre me reconheci